O que é a sua vida? 3 minutos de... principalmente nessa figura, em relação ao forno de vidro, as várias regiões que o compõem, apesar de ser uma caixa vazia, trabalha-se muito com os gradientes térmicos para a gente criar todas as condições de fusão refino, que é retirada de bolhas e homogeneização, sem ter um cara lá para fazer isso. Então, esses gradientes são super importantes. Além deles, o refino, ou seja, um borbulhamento intenso em determinada região, é muito importante para fazer todo esse processo. Então, apesar de a gente não ter um misturador mecânico lá, nós temos outras estratégias que fazem isso acontecer de uma maneira adequada. Vou falar, vou ver esses cookies aqui... Enfim, a gente olhando esse forno, um corte de forno, né? lateral, nós vemos ali a zona de carregamento, que é a entrada da matéria-prima, um aquecimento rápido, né? Se eu olhar a figura em cima em azul, dá a ideia do gradiente, né? De temperatura que nós estamos referindo. Uma temperatura máxima ali, um decaimento, 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 até a saída do forno. Nesse, coincidentemente com essa temperatura máxima, a gente vê um processo de borbulhamento muito intenso, que é para a tirada de gases e auxiliar nesses fluxos de vidro. Se eu tenho uma bolha ascendente, o que acontece ao lado do produto viscoso? Ele acompanha também. Então, além do gradiente térmico, esse borbulhamento intensifica esses fluxos dentro do forno, essas correntes de convecção dentro do forno. Então, a ideia não é só tirar os gases, como também você promover uma homogeneização através desse borbulhamento. Como o gás sobe e é um produto viscoso, tudo que está ao lado sobe junto. Cria-se, então, círculos de convecção lá dentro, além do gradiente de temperatura. Ok? Então, nós estamos estudando aquela primeira parte, que é a fusão. Nós vimos vários aspectos relacionados à fusão, como auxiliar os diagramas de equilíbrio ao processo de fusão. Então, fusão de temperatura de vidro não ocorre lá, só nessa temperatura de máxima, que normalmente o forneiro vai te falar, ah, esse forno opera a 1500 graus. Significa que é o máximo de temperatura. O forno inteiro está a 1500 graus? Não. Tanto que aquela região a gente chama de hotspot. Ou seja, é o ponto de maior temperatura, né? Para esse equipamento. Então, tudo acontece em função da posição desse hotspot. Ele pode ser mexido. Normalmente, os fornos são projetados. Para falar, olha, em 30% do comprimento dele ocorre um hotspot. Ou 40%, ou 28%, depende do tipo de forno. Dificilmente um operador vai mudar isso, por vontade própria. Porque ele mexe em todo o equilíbrio do forno. Ok? Bom, além disso, nós vimos também que essas reações ocorrem em uma certa sequência de formação de reação de estado sólido, né? Sem reação de estado sólido, forma uma fase rica em álcool. E esse álcool começa a ter líquidos a baixa temperatura. Tudo isso ocorrendo na interface dessas partículas. Ok? Então, esses líquidos vão surgindo na interface e dão origem a um líquido pouco viscoso. Por quê? São ricas em álcool. Depois, com a dissolução da sílica, que essa viscosidade vai aumentando. Isso é importantíssimo para o processo de fusão. Por quê? Porque se você tiver uma alta viscosidade já no início da fusão, nós vamos ter muita dificuldade em tirar esses gases. Então, é que nem tirar a bolha de ar de um copo d'água ou de um copo de mel. Você vai ver que o copo de mel, com o mel, é muito mais difícil você tirar as bolhas do que de um copo de água. Por quê? Por causa da viscosidade. Então, quanto maior a viscosidade, mais difícil você tirar essas bolhas. Então, esse processo no início C, de baixa viscosidade, faz com que, facilite muito, né? A extração desses gases. Ok? Eu quero uma fusão rápida, mas uma fusão rápida controlada. Não é uma fusão rápida, né? Que aumenta a viscosidade extremamente, de uma forma abrupta. Isso faz com que eu perca o controle dessas coisas. Aí nós mostramos aí a respeito das reações que ocorrem, como que esses processos ocorrem, né? No início, no meio da matéria-prima, etc. Até o último etapa seria a dissolução da sílica, onde começa a aumentar a viscosidade. E, comitantemente, né? Você está tirando gases, né? E o que sobra disso aí, são algumas bolhas que devem ser retiradas, aí, até a zona de borbulhamento. Ok? A gente espera que isso aconteça. É, depois do borbulhamento, né? Quer dizer, a gente vai ver, quando falar de fornos, que isso ocorre um pouquinho além deles ainda. Tem muito pouco que fica. Principalmente quem? As microbolhas. Porque essa ascensão depende muito do diâmetro. Leid Stokes. Ok? Quanto menor ela, muito mais difícil você tirar. Nas próximas aulas, eu vou trazer um líquido de referência para vocês. E aí, a gente vai ter ideia do que eu estou falando. Vou fazer uma experiência já, então, enquanto a gente vai falando. Vou pegar um de referência, para eles verem. Eu vou agitar aqui, deixar aqui. Ver que as bolhas grandes saem rápido e as pequenas vão demorar um tempão aí para sair. Tá? Só para vocês terem noção, né? Então, isso aqui é uma viscosidade na temperatura ambiente, né? O líquido de padrão que nós temos. Isso aqui está com 3 vezes 10 a segundo a Pascal segundo. Esse aqui. Ou seja, 300 Pascal segundo. Tá? Ó. O vidro jamais chega a 300 Pascal segundo. Essa aqui, na melhor das hipóteses, tá? Essa viscosidade lá no hotspot. A mil e poucos graus. Dificilmente é abaixo disso. Essa aqui é uma mais comum. Que nós estamos falando aí de mil Pascal segundo. Umas três vezes, mais ou menos. Então, para vocês terem ideia, a gente conforma um vidro a 10 a sexta. Quer dizer, 3 horas de magnitude acima disso. Começa. Ok? Então, eu vou tentar provocar. Ó. Vocês terem uma ideia do tamanho da bolha. Certo? Então, vamos fazer uma... Vamos ver se eu consigo provocar. É difícil até provocar a bolha aqui, né? Vê. Olha, não dá. Consegui provocar uma aqui, ó. Ó. Todo mundo está vendo? Eu vou deixar aí, ó. Para vocês verem. Depois a gente dá aqui uma meia hora, ver onde ela está. E olha que essa aqui é grande. Essa aqui, olha. Mais fácil de provocar a bolha, né? Consegui uma muito próxima. Um pouquinho maior. E nós vamos ver daqui a pouco, né? Como é que está isso aí. Ó. Estão as duas aqui, né? Só para vocês terem ideia de quanto tempo uma bolha desse tamanho que eu não utilizaria qualquer artigo de vidro. Você imagina se ela está na faixa aí de 200, 300 microns de tamanho. Para tirar elas. Então, essas grandes saem todas ali no hotspot. Essas micro aqui podem demorar um pouco mais. E essa é a função da garganta. Porque mesmo a bolha pequena, ela sobe um pouco. Então, se eu no final do fono pegar o vidro que está lá embaixo, a probabilidade de encontrar bolhas é menor. Ok? Óbvio, aquela parte que bate na garganta volta, né? Não tem um fluxo lá. Faz isso aqui. Se vocês olharem, né? Vamos voltar um pouco aqui, ó. Olha lá. Então, nós temos a garganta aqui, ó. Aquele que... O vidro que passa aqui, joga esse cara aqui para cima. E esse volta para cá. Quer dizer, essas micro bolhas. Então, tem a oportunidade de sair. Essa é a função da garganta. Por isso que a gente faz sempre aí trabalho. Ah, existe forno sem garganta? Existe. Mas eu desenho um pouco diferente desse forno. Esse é o convencional para a embalagem, tá? Bom, então para resumir esse processo de fusão naquelas primeiras etapas, o que nós temos? Então, nós temos inicialmente a matéria-prima, né? Que são os carbonatos e as partículas de sílica. Obviamente, isso aí, então, as dimensões são próximas. Eu só exagerei para a gente entender um pouquinho, né? Então, é só um esquema isso. Então, nós vemos que as partículas de carbonatos têm contato entre elas, de sódio e cálcio. E também têm contato com a sílica. Então, nessas interfaces é que vão começar a surgir as reações de estado sólido. Ok? E essas reações de estado sólido que vão provocar esses líquidos. Então, se a gente evoluir um pouco na temperatura, né? Em relação à aula passada, nós vamos dizer que uma das primeiras reações é a formação de carbonato duplo, sódio com cálcio. Que isso vai dar um eutético, inclusive, né? Formando líquido. Obviamente que aqui também começa o quê? Reagir. Formando principalmente os metasilicatos. Tá certo? Conforme essa reação caminha, o que que acontece? Essa interface aqui está mais pobre em sílica que aqui. Então, essa aqui com essa continua reagindo e pode formar os diotrisilicatos. Ok? Esse gradiente de concentração é que vai formando aqueles fusões incongruentes, etc. Ok? Então, isso evolui a ponto, depois que a gente reagiu a esses carbonatos, a gente vê algo assim, um líquido, que ainda não está muito rico em sílica, o que mais está rico em álcool. Então, a viscosidade deles está mais baixa. Tá certo? E ainda tem uma sílica para ser reagida. E esse líquido rico em álcool é que vai continuar essa reação. Por isso que a gente chama de dissolução da sílica. Nós não vemos mais carbonatos, nós não vemos mais outro tipo, de matéria-prima, mas ainda resta sílica. Óbvio, se eu tiver zircônia ou outra alumina, são matérias-primas de difícil digestão, de difícil de solução. Então, quanto mais difícil de solução, esse processo continua. Tanto é que se eu errar um pouco na granulometria da alumina, eu vou ver no meu produto final. Ela não teve tempo suficiente para dissolver toda aquela matéria-prima. Isso é comum acontecer. É um defeito comum de acontecer. Então, o que a gente vê? Então, nesse ponto, o líquido rico em álcool, uma partícula ainda não dissolvida de sílica, e um fenômeno, muito interessante, que é o gradiente mesmo de reação. Porque aqui, como essa sílica está dissolvendo, existe um gradiente de concentração de sílica. que isso vai ter que ser homogenizado depois. Percebe que a própria fusão leva numa condição bem heterogênea do ponto de vista de concentração química. Aqueles gradientes é que vão fazer isso misturar. uma comparação muito grosseira em casa, é a hora que você está fazendo um bolo. Você vai misturar as coisas, e vai ter que mexer aquela massa toda para que o fermento misture com sal, açúcar, senão você não consegue homogenizar isso. É a mesma situação. Olha, pessoal, se a gente observar aqui, olha só, já está quase na borda. Essa aqui é de 300 pascal segundo. Está certo? Mas está subindo ainda. Olha lá. Ok? Vamos pegar outra que é de mil. Não subiu nada aí. Olha lá. Ok? Aí, olha. Isso nós estamos vendo uma bolinha aí, deve ter quanto? Uns dois milímetros, mais ou menos, de diâmetro. Olha lá. Certo? Então, esse é o problema de líquido viscoso. Tirar bolhas muito pequenas. Bom, deu para entender esse processo, pessoal? Ok. Vamos lá. Então, essa dissolução dessa sílica que restou, depende, né? É proporcional ao quê? O tempo de dissolução é proporcional ao raio ao quadrado, dividido pelo coeficiente de difusão. com o que ela está sendo dissolvida. Dessa reação química. Por quê? Lembra? Ela está sendo atacada e depende da difusão desses álcooles entrando na partícula de cinco. E, proporcionalmente, ao raio ao quadrado. Óbvio, quanto maior o coeficiente de difusão, menor o tempo. Está certo? Quanto maior a partícula, maior o tempo. E ao quadrado aí, em relação ao raio. Está certo? Então, nós temos aí uma equação muito simples, né? Que relaciona como é que o tempo de dissolução para isso. Então, o raio é pequeno e o tempo de dissolução é baixo. ou, se aumenta a viscosidade, nós vemos a consequência aqui. Aumenta a viscosidade rápida é ruim do ponto de vista de saída de gases. Ok? Então, por isso é importante a faixa granulométrica da sílica. Por isso que a gente não trabalha com sílica muito fina. forma. Exatamente isso é feito. A gente está vendo aqui, né? Nossa simulaçãozinha. Então, vamos lá. Então, aquela figura lá dá ideia, mais ou menos, para um vidro de estudo, veja bem, está quase próximo só da calcílica, porque é 77, mais ou menos, de sílica, um vidro de janela. para efeito de estudo, diminuindo um pouco a sílica para a gente conseguir medir isso aí de uma maneira mais tranquila. Então, são vidros de estudo, senão vidro comercial, tá? 16,5 de sódio não é normal. Normal é 12. Ok? Então, nós vemos duas condições. Uma, aonde a granulometria está entre 250 e 400 microns e a outra, onde está por 125, 150 microns. Então, nós vemos aqui em função da temperatura. Como é que é? Mas lá não entra a temperatura, entra? Naquela equação? Coeficiente de fusão depende exponencialmente da temperatura. Então, a temperatura está embutida lá dentro através do coeficiente de fusão. Tá? Então, o que a gente vê, por exemplo? que para as partículas maiores, o tempo sempre é maior. Dado para qualquer temperatura, se pegar 1.300 graus aqui, eu tenho por volta menos de 200 minutos, eu já dissolvi as partículas entre 100 e 150 microns. Mas, por volta de quase 300 aí para as partículas minas. 300 minutos, pessoal, já é algo razoável em termos de tempo. Quantas horas são? Três horas, né? Certo? Óbvio, a hora que aumenta a temperatura, que é no pé, chega o pé do hotspot, o tempo cai para cá mesmo, porque o coeficiente de fusão aumenta exponencialmente com ela. Mas, por exemplo, se uma partícula de sílica passa pelo hotspot, dissolver ela, vamos supor que ela vá para uma região 300 graus abaixo, olha só, 1.200 graus. Vejam que eu tenho lá 10 horas brincando para dissolver ela. Para vocês terem ideia, de entrada de matéria-prima, saída, que é o tempo de residência, se eu coloco lá um bete de matéria-prima, até ele sair com um vidro, é mais ou menos 24 horas, um tempo razoável nos fornos grandes, tá? Mais ou menos. Então, se eu passar 10 horas e não dissolver essa partícula, significa que ele está lá, isso eu estou considerando uma temperatura constante, que vai caindo muito à medida que caminha no forno. Ok? E a gente vê aí o efeito do tamanho da forma parabólica, porque o R é quadrado não é linear, como é o tamanho, em função do tempo de dissolução. Ok? Se a gente olhar aquela partículazinha de sílica, como no esquema anterior, no slide anterior, nós vimos, nós vemos aqui, então nós temos aqui a sílica, que ainda não foi dissolvida, em volta aqui nós temos um gradiente de concentração até chegar lá, né, onde tem muito rico em álcool. Se a gente olhar esse perfil, né, é mais ou menos assim, né, ó, esse perfil aqui vem lá do difusão, né, vocês viram lá nos cursos básicos, né, consciência de difusão, como é que é essa figura em função, né, da distância, do X, lembra-se das duas leis ou não, de difusão? Primeira lei de Fick, estado o quê? Estacionário, segunda lei de Fick, variação no tempo, ou seja, a concentração varia no tempo, né, que é esse tipo de situação aqui, tá, e matematicamente a gente só se resolve isso numericamente, né, porque, né, cai numa função erro, que é uma integral, tá certo? Então, esse aqui é o perfil, né, da diferença de concentração que eu tenho que no meu final do meu vidro não pode ter isso aqui. Deu pra entender, né? Porque aqui eu tenho praticamente sílica e aqui, né, eu tenho um líquido completamente distinto de composição e eu quero chegar que isso aqui no final lá esteja sem esse tipo de gradiente, tá? Isso faz que os fornos sejam projetados para ter esses gradientes e remover esse tipo de situação. mesmo que, imagina só, mesmo que isso aqui eu dissolver completamente essa sílica, como é que fica? Será que perde o gradiente? Não, isso aqui vai ficar algo assim, não. Certo? Mesmo depois que ela tiver a reagir. Entendeu? Isso tem que sumir. tá bom? Então, o que que eu quero dizer e conheço? Mesmo com a dissolução final da sílica, se eu não tiver esses movimentos de líquidos na superfície, é muito heterogêneo. O efeito, vamos lá, de você estar preparando algo, o efeito da água com açúcar, se você deixar só pôr açúcar lá e ficar esperando, né, vai demorar muito mais. Se eu pegar uma colherzinha e agitar, o que que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse gradiente de açúcar perto das partículas, isso faz com que aumente a taxa de dissolução. Então, esses gradientes onde eu tenho o fluxo trocando, né, aqueles líquidos, é super importante para essa dissolução. Tá? Então, essa observação vale, porque, lembra, além do tamanho, nós temos o problema de transformação de fase. Então, eu não posso ter uma partícula muito grande que permita o tempo ser muito elevado e transformar o quartzo, que eu tenho outro problema, porque são solubilidades completamente distintas. Então, não dá para fazer isso, mas também não dá para ser muito fino, porque a viscosidade cresce muito rápido. Então, por isso que é importante o controle da faixa granulométrica, né, para que eu atenda esses dois parâmetros. Então, realmente é um jogo de custo-benefício, tá? Então, está aí um resumo, né, sobre o que que é dissolver esse quartzo controladamente. além disso, os álcalis provocam líquido básico, né, cálcio, sódio, básico, e a sílica é o oposto. Sílica, tem o caráter ácido, né, então, tem uma diferença de pH dentro desse, dessas concentrações, dessa heterogeneidade. e isso tem importância, por quê? Porque é o seguinte, se eu pegar um vidro de janela, fundir, colocar no ultra alto o vácuo, a gente vai ver que vai sair gás dele. ou seja, tem uma quantidade de gás dissolvida nesses vidros, é um líquido, como qualquer líquido, se você pegar água, nossa água que a gente bebe, você vai ver que tem um monte de gás dissolvido dentro dela, senão os peixes nem viviam, né, se você não tiver oxigênio lá dentro dissolvido da água, não haveria vida marinha. não só oxigênio como nitrogênio e outros gases na água, os vidros são diferentes disso? Não. Quais são os gases comuns dentro deles? CO2, por quê? Porque as minhas matérias-primas tinham muito CO2, além disso, eles trabalham com queima de combustível, queima, o que que gera? CO, CO2, então é um ambiente muito rico em gás carbono. Então é de se esperar que eu tenha dentro desses vidros esse tipo de gás dissolvido. Além deles, né, enxofre, sulfatos que vêm da decomposição de sulfato sódio, por exemplo. Ok? Então tem uma série de gases que estão dissolvidos lá dentro que estão em equilíbrio, né, estão no limite de solubilidade. Se eu alterar esse pH, eu altero a dissolução desses gases. Significa o quê? Que eles podem precipitar. Ok? Então, a quantidade de gases dissolvidos depende do pH. Diferente dos outros líquidos? Não. Não. Então, olha lá, se a gente pegar a partícula de sílica, vamos supor, já aconteceu, né, em volta, o que eu tenho em volta é o líquido com alto teor de álcoolis, o que a gente vê é essa situação, né, um gradiente de composição, porque eu estou atacando essa partícula de sílica, como a gente acabou de ver no slide anterior, eu tenho um gradiente de concentração, né, e o teor de sílica diminui, né, com a distância dessa partícula. Então, essa partícula está... O que a gente vê? Nós vemos que a acidez aumenta daqui para cá. Quer dizer, isso aqui é ácido e aqui é básico. Então, eu estou indo numa região básica para uma região ácida. E quando eu faço isso, pessoal, a maior acidez, tá certo? Surge uma auréola aqui, ó, de gás de CO2. Significa o seguinte, que ele é menos solúvel em ambientes ácidos. Fala mais, isso vai sair. O problema é o tamanho dessa bolha que surge aí. Então, se eu acelerar esse fluxo ali e retirar e quebrar esse gradiente para mim é melhor, porque eu não vou causar essa diferença tão alta de acidez que me leva à precipitação dessas microbolhas em volta da partícula de sílica. Vamos ver o nosso experimento aqui? Ó, subiu um pouquinho. Subiu o quê? Uns 15, 20 milímetros milímetros, a bolha. E olha que a gente está falando de mil. Tá certo? Isso está assim lá no hotspot, a viscosidade é até maior que essa aqui. deu para enxergar? Deu para ver onde ela está? A outra já foi embora, a outra já sumiu. Vamos fazer mais uma brincadeira para ver se a gente provoca bastante aqui. Não é fácil não. Colocar. Olha só. Deu para colocar algumas. Eu quero provocar uma bem pequenininha. É bacana porque a hora que eu faço uma pequenininha e está subindo, você percebe que a pequena sobe junto com a grande porque o fluxo leva ela para cima. Tem uma... cuidado, pelo amor de Deus, não me quebre isso, mas olha a contraluz que você vai ver várias pequenininhas no meio do caminho. Depois a gente vai observar no final da aula. Ok? Então, pessoal, é bom que eu já vou quebrando esse gradiente um pouco. Por quê? Porque a dissolução ocorre de uma maneira mais efetiva, mais rápida, já vai aproveitando a fase de homogeneização e eu evito o aparecimento dessas micro bolhas ao lado da sílica. Ok? Isso. As partículas de sílica normalmente têm que estar dissolvidas. E as bolhas grandes e uma boa parte das pequenas têm que ser eliminadas. Quer dizer, após o hotspot eu já não posso ver muito esse tipo de processo. porque após ele na realidade eu estou já acondicionando meu vidro para o processo final. Está certo? Lembra que a gente vai conformar esse vidro abaixo de mil graus e ele está a mil e quinhentos. Então, esses gradientes têm que ser feitos de uma maneira controlada para que eu não cause nenhum distúrbio nesse vidro. Está? O que é o distúrbio? Não aparece reboiling que a gente chama, o reborbulhamento. Todo mundo deu para ver algumas pequenininhas aí? Depois vocês observam. Então, a homogenização que já estou entrando nessa parte após fusão, ok? Que é um processo que é o processo posterior a essa fusão, né? É o quê? É simplesmente, né? Após obter esse líquido viscoso com gradientes de concentração, eu tenho que acabar com isso. Tenho que torná-lo homogêneo. e o próprio processo de difusão faz com que isso aconteça. Tá? Esse ingrediente interno que eu tenho que acabar com ele. Por quê? Se ele se mantiver, eu vou ver no meu artigo de vidro, lembra que lá no começo do curso eu falei, olha, isotropia. Então, se eu tenho o gradiente de concentração, eu perco a isotropia e a hora que eu pego um produto de vidro nessa condição aí, eu vou ver como véus. Por quê? É onde eu tenho diferença de concentração química. Muda o índice de refração? Muda. Então, a velocidade da luz muda. Então, eu começo a ver os defeitos. Isso são chamadas de cordas e essa não sai, a não ser que eu refunda. Não tem outro jeito de tirar isso. portanto, o objetivo na obtenção de uma massa vítrea homogênea de igual composição tanto é na micro quanto na macroescala. Macro é visual, né? Microescala é para que a hora que eu esteja conformando um determinado ponto não flua mais rápido que o outro. Você imagina que desgraça de efeito quando você está conformando uma peça por sopro uma parte dela estica mais que a outra ela vai ficar mais fina se for uma garrafa é um ponto de quebra porque a parede ali é mais fina isso tem que fluir de uma maneira idêntica e para isso acontecer eu não posso ter gradientes de concentração porque aí muda a minha viscosidade. Então do ponto de vista macro você enxerga e do ponto de vista micro você tem problema no processo de produção. Então nós temos dois tipos básicos de homogeneização física e química. Ok? Os dois ocorrem simultaneamente dentro de um forno. Nós vamos ver aí a importância de cada um deles. Então movimentação física é movimentação mecânica causada pelos gradientes térmicos que dão aquelas correntes de convecção os fluxos de ascensão o borbulhamento é uma dessas características físicas e químicas químicas a gente também já mostrou que depende do coeficiente de difusão ambas são importantes porque sem o coeficiente de difusão eu não tenho a dissolução da sílica e sem a parte física de movimentação essa sílica vai ser muito difícil de ser homogeneizada ok então é o seguinte a química difusão química é sempre caracterizada pelo gradiente quando você tem um alto teor de álcooles e um alto teor de sílica você tem um gradiente de concentração tá certo você tem um coeficiente de difusão levando o massa de um lado para o outro de interdifusão certo é isso aí que é a segunda lei de Fick a segunda lei de Fick fala que isso acontece e varia com o tempo e a primeira fala não isso acontece né e é invariante no tempo essa é a diferença básica aí a matemática que trabalha isso são bem distintas muito bem distintas então é o seguinte se a gente olhar desse ponto de vista de homogeneização olha só depende do tipo da aplicação eu não posso comparar produtos diferentes né do ponto de vista de homogeneização porque cada um tem as suas características não há necessidade de eu ter uma garrafa com homogeneização química que o vidro ótico não faz sentido por que que eu deveria ter onde eu quero que a variação do índice de refração seja menor que 10 a menos 6 ou seja menos que PPM que é o caso do vidro ótico essa é a ordem de grandeza pra que que eu quero isso numa garrafa não há necessidade então depende do grau do produto da aplicação que eu estou fazendo então o que a gente vê nós vimos que as embalagens são aqui as mais toleráveis né sobre aspecto de homogeneização depois vem os vidros prensados os de laboratório porque eu preciso né ter escalas que eu vou ler então não posso ter também cordas etc vem aí aqui onde que está a escala aqui entendeu floating o que que é o floating é o vidro de plano o que é o vidro floating tá o do para-brisa do carro de vocês não pode ter tem que ser homogêneo então como é que você vai ver a imagem começa a fazer o que ficar quem nunca passou por um banco onde o vidro é transparente você está passando aqui andando e você vê a pessoa lá dentro fica tudo com irregular de imagem por que isso? porque um vidro temperado ele tem vários índices de refração lá dentro dele e isso faz com que distorça a imagem a mesma coisa que a parte química então você não pode ter no para-brisa do seu carro um vidro desse sentido porque e agora eu viro 10 graus ou 40 nessa curva a 120 por hora então isso tem que ser controlado ok? e uma pessoa muito, muito alta percebe isso tem relatos aí de pessoas que compram um carro pequeno que é muito alto o cara fica lá em cima e a parte de cima onde tem o silkscreen já começa a ter deformação da imagem principalmente se o vidro é muito curvo aí o cara tem a sensação de imagem tudo né desfocada por um efeito ótico tá vidros antigos né de televisão porque tem que transmitir imagem e finalmente vidro ótico tá ok? então esse é o grau aí de homogeneização que a gente precisa em termos de tipo de produto só como orientação né a ideia de como é que varia isso aí bom homogeneização como é que funciona a homogeneização física ou macromistura então nós vemos a física e química tá essa homogeneização é baseada em cisalhamento por quê? então se a gente vê as falta de homogeneidade por exemplo ó e aqui eu tenho um gradiente ou seja vamos dizer que as camadas estão deslizando umas sobre as outras e perto da partícula onde eu tenho concentração diferente o que que vai acontecer? essa dimensão dessa falta dessa quebra de homogeneidade quando submetida a um gradiente de cisalhamento ela começa a ser estirada e acaba por sumir então todo o meu pensamento do ponto de vista físico depende de cisalhamento óbvio tá intimamente ligado com a viscosidade do líquido né é muito fácil tirar defeito né ou falta de homogeneidade química num copo d'água muito mais difícil de ser tirado aqui ok então quais são os mecanismos pra gente fazer isso nós temos vários possíveis uma agitação mecânica isso é feito em formos pequenos dá pra fazer isso por exemplo quando eu fiquei de estágio lá na calçais fazendo vidro óptico eles faziam em cadinhos pra 600 litros cada bet de vidro óptico era um cadinho mais ou menos de uns dois metros por aí de diâmetro por um metro e vinte de altura e esse cara entrava num forno e o forno em cima tem um um varão que durante a fusão ficava agitando mesmo não era um liquidificador mas era por cima uma agitação mecânica externa isso não dá pra fazer num forno industrial de 300 toneladas ok é muito difícil você usa outras estratégias e não agitação mecânica mecânica é boa para pequenos lotes de fusão nós temos um forno aqui que tem você coloca por cima uma aster girando obviamente com uma velocidade não muito baixa e ajuda muito o seu processo aí de uma higienização química fluxos de convecção a gente já tinha conversado bastante isso acontece nos fornos essa é uma das estratégias que surge nos fornos industriais ok borbulhamento de ar forçado então eu posso ter nos fornos na soleira posições fora do hotspot aonde eu ponho o ar comprimido e esse ar comprimido vai soltando bolhas grandes e essas bolhas né ajudam a tirar as pequenas e fazer a homogeneização a vidroporto se não me engano tem um forno desse tipo quando eu fui lá não estava operando ainda o borbulhamento não sei hoje como é que está isso tá mas eles tinham um forno assim quer dizer depois do hotspot eu vou borbulhar em posições estratégicas ar depois 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 do hotspot e borbulhamento químico que é gás menos o que se forma com o agente químico que eu coloco no meu bet lembra dos minoritários eu falei pra vocês agente refino por exemplo sulfado só de um antimônio arsênio são elementos químicos que vai chegar em uma certa temperatura e provocar um borbulhamento intenso porque ele muda de estado de algumas reações químicas que acontecem que nós vamos ver deixa mais pra frente que provoca borbulhamento em um determinado gás ok então essas são as estratégias de macro né bom como é que é a redução dessa corda corda eu chamei porque a gente pegou uma superfície plana né ela é o que L que é essa dimensão aqui ok desculpa em função do L0 ou seja é a relação disso aqui ok percentualmente a redução se eu jogar pra cá 1 sobre vai dar a redução percentual da espessura dessa desse defeito ela é o que raiz quadrada de 1 mais T DV DY aonde T é o tempo que isso tá agindo e o DV DY é o que que é o gradiente de velocidade porque a gente falou que é por cisalhamento que isso acontece quanto maior cisalhamento mais rápido essa diminuição dessa corda quanto mais lento tá certo ou seja se esse gradiente é zero o que que acontece com a minha homogeneização física ela não existe vai depender só da química que é o que minimização do que do gradiente via troca de massa ok se eu não tenho gradiente de desculpa de tensão esses alinhamentos que ocorrem eu não tenho a parte física ela só por cisalhamento ok eu fico só dependente da química tudo bem então é muito importante o gradiente se eu provocar gradientes de velocidade isso é dado por fluxo por agitação né você imagina uma pá girando lá perto da pá a velocidade é alta longe da pá é pequena então você tem um gradiente ali de velocidade isso é o que a gente usa para homogeneizar esse gradiente óbvio que perto da pá o gradiente o que que é é alto ou baixo em relação a longe é alto perto né ele vai diminuindo por isso que a hora que você está mexendo lá até tem uma bolinha que começa a girar mas o gradiente é baixo então ela demora muito mais tempo para ser retirada do que o resto tá certo então olha eu tentei esquematizar o que acontece né quando a gente tem aqui um defeito né e aplico aqui um gradiente de velocidade então eu tenho um quadradinho né que a medida que eu aplico esse gradiente ele vai a parte de cima vai se deslocar com maior velocidade que a parte de baixo isso com o tempo vai fazendo o que cada vez mais a minha meu defeito vai esticando e diminuindo essa é a ideia né esse processo continua até ele desaparecer ok por isso que a tensão desse cisalhamento é importante na eliminação desses defeitos tá defeitos não desses gradientes desculpa não é defeito por enquanto né se a gente olhar então agora sob o ponto de vista químico que é o outro então fisicamente isso que acontece eu preciso de uma daquelas estratégias para provocar esse gradiente de cisalhamento de velocidade o gradiente de velocidade causa a tensão do cisalhamento a outra possibilidade é química química tá muito relacionada a micromistura porque é localizada em relação a partícula e muito próxima dela você não vai querer uma homogeneização química onde eu falo não eu tenho aqui minha minha partícula 10 centímetros pra lá meu faz as contas que você vai ver pra qualquer coeficiente de difusão né com uma distância dessa quanto tempo demoraria pra você fazer uma homogeneização química numa numa distância tão grande né inviabiliza esse processo completamente inviável então por isso que a gente chama de micromistura é importante na a pequenas distâncias de atuação então vamos lá então é uma mistura realizada pelo processo de difusão e se dá na escala molecular por isso que ela é importante né no micro e não no macro e devido ao tempo né que ocorre não pode ser alcançado somente esse processo do ponto de vista de um forno convencional é muito difícil alcançar uma boa homogeneidade só dependendo da química porque ela é um processo localizado não é aquela homogeneização que a gente alcança a altas distâncias é soldar duas barras com a dimensão assim e falar não quero que as duas pontas tenham a mesma composição não vai acontecer isso não vai acontecer né então se a gente olhar como é que esses gradientes ocorrem próximos a um defeito de novo eu peguei uma placa e vou só pensar do ponto de vista químico então nós temos lá inicialmente o meu tempo T0 tá aqui o defeito ok um tempo maior já ocorre o que uma concentração aqui é dado concentração essa figura né é descrita exatamente pela função E porque a distância em função da concentração e do tempo quem me dá isso é a função E que é a segunda lei de Fick então aquele perfil lá já está representando isso como é que ocorre essa variação de composição química ou seja muda a concentração em função do tempo e da distância né porque aqui eu tenho distância certo aqui eu tenho concentração e o tempo está dado aqui no T0 T1 T2 etc e tal nós vemos então que um tempo maior né a concentração já se distribui mais sei lá no infinito isso aqui estaria aqui ó concentração final ok um tempo infinito ok tudo bem então lembrado lá sei lá e a segunda lei de Fick tá certo se a gente fizer várias aproximações né nós vamos chegar aí né a uma exponencial negativa aonde eu tenho o que conhecendo de fusão o tempo e inversamente proporcional a essa largura do meu defeito é ser essa falta de homogeneidade é ser retirada do banco ok então ó concentração no centro do defeito da corda não importa o nome aqui da heterogeneidade tá concentração lá longe é a mesma coisa que o Fick faz C0 CF né espessura inicial né consciência de difusão tempo e constante o A essa constante depende do geometria se isso é uma esfera se isso é uma plaquinha se isso tem a forma de um cilindro ok depende dessa geometria aí que a gente tá trabalhando se a gente pensar na solução da sílica seria uma esfera né ok veja que diminui bastante hein de uma placa para uma esfera quer dizer piora muito né se eu considerar uma esfera em relação a placa que é o que acontece na realidade porque já houve a dissolução etc o que que eu tenho uma sílica lá para ser dissolvida né ok com isso se a gente só para vocês tomarem conhecimento né a gente fez algumas contas aí olha por exemplo se eu tiver uma corda de alumina corda placa não é a esfera simplesmente é uma corda coeficiente de fusão na ordem 10 a menos 12 metros por segundo olha a diferença de concentração certo é pequena então se a gente considerar do ponto de vista lá da primeira parte física física o que que era o tempo tá certo era dependia dessa dessa dimensão ao quadrado tá certo do L0 e do coeficiente de fusão tá lá micro t é 0 47 L0 ao quadrado sobre d se essa corda tiver 0,1 milímetros 1 e 10 milímetros o que que significa zero pessoal zero de gradiente de velocidade só fica o que de solução química então aí tá envolvendo já os dois processos tanto só química ou química mais física ok olha só se isso for 0,1 milímetro ou 100 microns dissolução homogeneização química uma hora quase uma hora e meia 1,3 1,3 com 100 microns se for de 1 milímetro 1 milímetro apenas 5 dias quer dizer dentro de um forno convencional já era a gente fala em 24 horas 30 horas no máximo tempo de residência já não tira mais quer dizer uma uma corda uma falta de homogeneidade de 1 milímetro de espessura estou falando uma placa dentro de um forno industrial você já não consegue tirar quimicamente quimicamente por difusão ok com 10 então né quase um ano lá para que isso desapareça acho que ninguém esperou para isso é só conta matemática né para a gente ter noção veja bem ao passo que se a gente submeter a um gradiente baixo 10 a menos 3 né nós já vemos que esses 10 milímetros de 270 dias passa para 10 horas olha a eficiência né quando eu falo em homogeneização via física mesmo um gradiente baixo ok óbvio se a gente aumentar o gradiente que é mais ou menos a zona de borbulhamento isso aqui está na é o gradiente né de velocidade criado lá pelo borbulhamento intenso no hotspot nós estamos nessa ordem grande quer dizer em 6 minutos eu consigo eliminar um defeito de alumina né com o milímetro ao páscoa demoraria 5 dias aí se eu não tivesse a presença dos ingredientes então eles são essenciais para que eu obtenha um vidro homogêneo pasmem né você vê que mesmo com uma corda grosseira em 28 minutos eu consigo 30 minutos meia hora eu consigo eliminar eu não sei se fica esse tempo todo nessa temperatura esse é o problema se tem uma corda grossa ele não vai ficar 30 minutos ali tá certo ele passa ele fica lá sei lá passa fica 10 minutos já saiu daquela zona de hotspot ok mas para ter ordem de grandeza né do efeito daquele borbulhamento intenso e da da importância desse gradiente de velocidade dentro do forno é que eu quis mostrar essa figura para vocês né então 10 a menos 1 é um fluxo aí atingido por borbulhamento forçado ou agitação mecânica tá a gente tem uma organização bem rápida isso óbvio que a ascensão das bolhas também faz com que as outras subam isso faz uma organização você cria você aumenta o gradiente né de velocidade ok como havia mostrado para vocês né esses vírus tem gases dissolvidos os principais são aqueles né que estão no ambiente de fusão é água é CO2 é CO3 né isso vem de agente de refino e das matérias primas e antigamente né a coisa de alguns quando esse livro foi escrito é CO3 vinha também do petróleo porque não se usava gás né como comburente né e sim óleo mesmo e o óleo a gente sabe né o óleo usava é é o piche vamos lá quase e tem muito enxofre então enxofre aí também nessa figura que não é recente vem né do próprio combustível usado né na quênia que forma um ambiente rico em enxofre tá então é o seguinte olha ali tem uma foto muito bonita né que eu gosto de mostrar pra vocês a respeito dos gases e lembra pessoal tá sempre no limite de solubilidade tá sempre no limite se eu variar as condições de pressão etc isso vai começar a borbulhar qualquer líquido qualquer líquido né o exemplo clássico pra vocês aí que gostam são apreciadores de cerveja é o chopp né vem com o colarinho tá você toma toma sobe o colarinho mas se você pegar um palitinho qualquer coisa colocar lá o que acontece em volta do palitinho começa a precipitar a bolha por quê tem gás no seu ouvido ainda ou então você pega aquele copo dá uma mexida aqui o que acontece precipita a bolha por quê tá no limite da solubilidade sempre assim vai dissolvendo vai dissolvendo até chegar ao limite de solubilidade ele fica nesse equilíbrio mudei as condições de pressão de temperatura muda as condições de solubilidade nada então esse é um efeito que pode acarretar sérios problemas porque por um problema do forno você tem por exemplo um aquecimento você tá lá em 600 quase pra sair do forno e ter um reaquecimento pronto precipita um monte de gás porque você mudou as condições essa solubilidade é a função da temperatura essa você não tem mais ok um outro quem é da metalurgia tem né já vi que tem um outro problema na metalurgia isso é muito frequente eu trabalhei em indústria de alumínio nossa alumínio é terrível é terrível com gás dissolvido você bobeou você tem um queijo suíço você não tem uma peça de alumínio parece um fome ele acumula tanto gás que a hora que você verte a hora que você solidifica a peça parece que você acumulou eu trabalhei na metal leve então existia um processo um controle extremamente cuidadoso de desgaseificação do alumínio fundido senão porosidade vai estar lá à vontade né ok essa peça aqui é uma está embutida né não dá pra ter ideia do que eu estou falando é uma peça de alumínio então até no ramo da metalurgia né isso é importante bom então pessoal nós vamos passar pra uma outra o que elas são pra ter ideia hã vamos fazer intervalo então agora depois a gente pra não quebrar a gente volta deu pra entender pessoal parece trivial né você põe no forno aqui sai do outro lado um líquido lá entender essas coisas faz parte de materiais e é pouca gente que tem esse conhecimento aqui no país pouquíssima gente porque é assim que você vai conseguir interferir de uma maneira construtiva porque a probabilidade de uma pessoa que não tem esse tipo de conhecimento interferir e fazer de uma forma destrutiva é de 99% de chance sabe tentativa e erro já era isso não cabe mais hoje em dia essa situação né então tem as ferramentas pra que não aconteça isso vamos fazer um intervalo então pessoal normalmente o caco se usa uma granulometria muito mais grossa que a matéria-prima então se usa coisas do tamanho bem maior quer dizer a matéria-prima nova vai praticamente em volta desse caco grande grosseiro não se mói a esse nível aí de partícula do tamanho de 500 microns como a sílica deixa muito mais grosseiro que isso aí ajuda ajuda porque o que que acontece você tem o ar ali mas aquelas partículas já é um vidro denso quando começa a aquecer ele já se torna líquido e submetido a esses gradientes lá dentro do forno então ele ativa ali perto das partículas essas reações de homogeneização ok além disso você tem a vantagem de diminuir a custo de energético do forno porque essas matérias-primas para dissolver etc e tal tem uma energia associada uma entalpia de reação química o caco já fez isso então essa é uma das grandes economias do caco também não olha até onde eu sei o Brasil usa em torno de 30 a 40% de caco tem empresas que não usam caco externo o que que é isso eu comprar de sucateiros etc e tal o que que ela faz principalmente em indústria de vidro plano quebrou assim ó aqui tem um defeito então ele corta um pedaço de vidro aquilo lá não vai ser vendido esse cara volta para refusar só dele mesmo entendeu é uma reciclagem interna né do próprio produto dele todas as empresas faziam isso o caco interno e o caco externo tem umas que não fazem mais caco externo a Nadir por exemplo cortou o caco externo por causa de qualidade o que que acontece problemas comerciais a gente sabe disso porque tem vários alunos lá ex-alunos o que o cara faz ele pega o caco mistura com areia do rio para dar mais peso molha molha chega com o caminhão porque eles vendem por tonelada então é pesado o caminhão o cara entra no caminhão e está soltando água por todo lugar então a indústria pode e a Nadir fez isso ela parou de trabalhar inclusive o controle de cor deles estava complicado então um dia saiu um copo mais cinza outro dia saiu um copo porque os caras no momento de fazer a coleta do caco e separar eles misturavam por exemplo vidro plano com vidro de vasilhame e as composições são diferentes a teor de ferro é diferente então o comportamento de viscosidade é diferente o vidro plano normalmente a viscosidade é maior ele é constituído para que isso aconteça para para o processo e aqui não a hora que eu faço o sopro é o oposto então eles tinham dificuldade no controle então todo dia lá ficava o samba do crioulo doido eles não sabiam o que estava colocando dentro do forno tampinha papel você imagina jogar ferro ferro puro papel eu mudo o que? o estado de redox dentro do forno e aí as cores do meu ferro variam muito então matéria orgânica dentro do forno eu posso até colocar ah mas dizem que eu falo vou colocar 2% hoje, amanhã depois e tal eu faço isso agora hoje eu ponho 2% amanhã eu ponho 4% eu não consigo controlar esse tipo de situação o Nader parou por trambicar vamos dizer assim né dos dos sucateiros vamos chamar tinha duas ou três empresas em São Paulo que faziam isso e elas acabaram cancelando o contrato de compra desses carros em função disso né é uma outra situação que eu tenho conhecimento é aqui em Porto Ferreira que é uma das poucas indústrias no país que consegue reciclar para a brisa de carro por quê? qual é o grande problema? para a brisa hoje em dia é vidro polímero vidro é um compósito e isso na maioria das empresas é é muito ruim porque você muda exatamente o que eu ponho matéria orgânica que vai virar CO e isso muda o estado de oxidação redução dentro do forno como eles precisam aqui extremamente reduzido ou seja eles precisam ter eles compravam para a brisa e conseguiram controlar né com para-brisas esse estado de oxidação redução para produzir o âmbar o que que acontece eu estava lá numa visita uma das últimas vezes chegou três caminhões recusaram os três estava tudo contaminado com areia com água quer dizer o cara já está vendendo um produto que ele pega de graça de graça que esses caras que trocam para-brisa falam pelo amor de Deus tira daqui entendeu é a coleta e o cara vai fazer para que isso eles fazem hoje em dia o cara chega lá chega o caminhão ele fica lavarando tira uma amostra e vai para o laboratório e vai classificar quanto tem de areia quanto tem disso entendeu e não é mais né e são rápidos em duas três horas fala não está aceito os caminhões ou não o dia que eu estava lá estavam os trenques rejeitados o cara chega pesado de água e com areia para manter a água dentro desses cacos de para-brisa entendeu é uma política né que não dá para entender de quem está fornecendo para você se abrir um mercado e o cara não quer manter né isso aí vamos lá intervalinho então pessoal bom pessoal já que a gente está falando nesse assunto depois de homogeneização né não podemos continuar aí com gases em vidros ok nós vamos falar sobre esses aspectos que mudam o que acontece né que mudam esse equilíbrio deixa eu ver vamos dar uma olhada no nosso experimento aqui ó tem algumas ainda aqui ó essa aqui é de menor uma boa parte já sumiu mas tem algumas ainda e essa aqui essa aqui subiu conseguiu subir tudo nós temos uma aqui ó nessa posição aqui embaixo dá uma olhada e depois a gente vê é é de maior viscosidade olha aqui que tem uma pequena no meio tinha essa de menor tinha várias pequenininhas essa aqui eu passei né ó essa aqui essa aqui é de maior viscosidade dá uma olhada aquela perto do rótulo aqui ó tem uma pequenininha aqui assim mais ou menos vamos ver no final da aula aí se ela subiu tá dando pra subir ou não passa aí ó por aqui assim ó essa daí eu acho que essa daí não sai até o final da aula não sai tem uma por aqui assim ó pequenininha ok tem alguns por exemplo que você pode usar em função da temperatura eu acho que deixa eu ver esse aqui por exemplo ó ele te dá variação da viscosidade em função da temperatura então dá pra você aquecer inclusive os padrões a Brookfield é uma empresa internacional de viscosidade né eles fazem equipamentos pra medir barbotina distração né nós temos aí uns 5 ou 6 líquidos né com viscosidades distintas pra calibrar o nosso viscosismo né tem alguns que não tem né essa relação com a temperatura ou seja é só pra 25 graus então é um pedigree vamos chamar assim né então não são baratos né óbvio que não te fala nunca o que que é isso aí né você não sabe é uma caixa preta é só padrão tá aí essa coisa de viscosidade ponto final né bom então os vidros podem ter gases dissolvidos né porque eles são produzidos em atmosferas com ar com gases que estão em volta e esses gases de queima de combustível de vapor de água acabam entrando na composição da massa vitreo o problema é sempre não deixá-los precipitar numa hora errada o que que significa isso eu tô lá na frente do meu forno temperatura caiu e esses gases afloram seria um horrível né pra gente ok então pessoal parte dos gases formam bolhas que é o que que está em excesso que já não consegue mais ser dissolvido ok pela massa vitreo e a outra parte estão dentro dissolvidos e esse equilíbrio aí é que depende de vários fatores que é importante pra gente e a gente tem que manter certo olha só se a gente tirar todo o gás de um de um vidro né e colocar ele em condições normais aí de pressão e temperatura e ver o volume que isso ocuparia nessas condições pode ser de 50 a 200 litros em um quilo de vidro é muita coisa certo é muita coisa tá certo dependendo da composição etc etc aí do varia nessa faixa aí de ordem de grandeza né e se eu conseguisse extrair e colocasse em uma atmosfera na temperatura ambiente sei lá de 25 graus a gente ia medir um volume aproximadamente de 50 a 200 litros quer dizer se nessas condições ele armazena até mais que 3 vezes o próprio volume óbvio que lá dentro né dentro da massa eu não tô nas condições normais de pressão e temperatura né ele tá dissolvido certo ok então o volume que ele ocupa né fora da massa vitre é muito maior do que ele está contido porque as condições são diferentes né não não como é que pode né conter tanto assim se muda as condições de solubilidade dele então por isso os gases dissolvidos são um perigo sempre latente por quê pois a alteração dessas condições de pressão e temperatura modifica essa solubilidade que a gente tá conversando já na última meia hora isso faz com que pode haver liberação abundante de gás mesmo após o refino e isso é o grande problema que os vidriãs chamam de reboiling né um reborbulhamento porque a quantidade de gás é grande e por uma alteração tá certo dessas condições de pressão e temperatura essas bolhas reemergem e não tem como tirar elas porque você já tá numa temperatura bem mais baixa pra fazer isso e a viscosidade não é em cima é impossível você tirar você tem que filetar você sabe o que que é filetar o forno não para de produzir não importa começa a fazer isso você pega a boca do forno e começa a jogar num latão cheio de água que vai voltar pra reciclagem direto porque seu produto não vai ser aceito quem tá comprando a garrafa por exemplo não vai aceitar um negócio cheio de bolo então não adianta você conformar então você faz a filetagem é isso ele simplesmente desvia o fluxo do forno e joga fora joga fora nesse sentido vai voltar pra reciclagem mas toda a energia que você gastou já era já não consegue reaproveitar mais quando você tem transição de cor eu tô mudando num forno desse num vidro incolor sei lá eu pro um azul tem uma uma fase que eu passo do incolor e começo azulzinho claro e depois até estabilizar todo esse tempo às vezes é dois três dias eles filetam óbvio volta pra lá volta porque ele ajusta a composição daquilo pra dar o azul que ele quer entendeu mas não é usar olha então só pra isso é informação de literatura eu nunca fiz essa contagem mas enfim demonstram que gases se os gases fossem liberados de um centímetro cúbico de vidro formariam mais ou menos seis mil bolhos de um milímetro cada um nas condições normais de pressão de temperatura uma vez nós fizemos um trabalho pra uma empresa que faz vidro impresso o que é vidro impresso? canelado pra construção civil mas é o canelado não o transparente com boreal antílope que tem um desenho ele não é transparente ele é translúcido você não consegue ter definição de imagem pegamos um vidro desse dez por dez centímetros e contamos quantas bolhas tinham 300 a 400 bolhas isso é vidro comercial mas como é que você não vê? lógico ele não é transparente se ele é difuso a luz você não vê as bolhas a qualidade desses vidros de impressa é muito muito inferior a do transparente do ponto de vista de bolhas porque você não vê então pra eles se tiver você não consegue enxergar tá tudo ok bom como é que é a origem desses gases na massa vítrea né nós temos né da mistura origem nos refratários contaminações galvânicas e voláteis essas cinco origens aí de gases diferentes que a gente pode ter né incorporado a minha massa vítrea olha lá da mistura uma das principais é o ar entre as partículas por quê eu tenho partículas de sílica carbonato carbonato só de barrilha né ou calcário e essas partículas são misturadas e óbvio 40 50% daquele volume que você coloca lá é ar que a gente sabe que empacotamento cerâmico né quem fez lá a introdução a cerâmica sabe que você pega as partículas tendo a empacotar e o normal aí é 60% e olha lá um caso muito bom ok o resto o que que é é ar é poros esse ar vai junto com a nitrofone né com o bet quais são os principais é os mesmos gases que contém atmosfera nitrogênio oxigênio água certo e CO2 numa quantidade um pouco menor o maior deles é o nitrogênio né 70 e poucos por cento 72 75 por cento é nitrogênio né outro na mistura são reações né de evaporação desidratação e dissociação então tem matérias-primas que eu tenho um mineral hidratado né só um exemplo não estou falando que a gente usa isso a guibicita é um aluminato né hidratado essa água estrutural né que se decompõe além deles o SO3 eu coloco lá como agente refino o sulfato de sódio que vai soltar o SO3 o gás que está lá dentro certo CO2 decomposição dos carbonatos de sódio e cálcio apesar do ar ter pouco carbonato no CO2 as minhas matérias-primas na hora que é aquecidas vão liberar bastante CO2 tá então vai ter uma uma grande quantidade de CO2 além desses tem alguma outra possibilidade de fonte de CO2 dentro do forno além das matérias-primas importante vamos ver vocês conseguem identificar ou não o que que eu uso para queimar para fonte de energia gás o que que é a reação de gás de combustão CO2 então além disso eu tenho uma reação de queima do combustível e gera muito CO2 dentro do forno então é uma atmosfera muito rica saturada em CO2 ok e reações redox o que que é redox de oxirredução então tem elementos lá dentro que mudam seu estado de oxidação ah mudou o estado de oxidação eu libero oxigênio ou eu capturo oxigênio ok se eu estou capturando oxigênio oxidação se eu estou liberando oxigênio redução tá refratários eu tenho porosidade que os desgastes eles vão expor é óbvio a quantidade é muito pequena disso é os mesmos gases que a gente tem na atmosfera reações do vidro com refratário de solução e interface de nucleação ali no contato é uma pode haver uma cristalização e a gente sabe que o cristal e o vidro tem solubilidades distintas e aí você pode fazer com que né essa diferença nessa interface surgem surgem a gases certo que o cristal tem uma solubilidade desses gases muito diferente do vidro tá contaminações matéria orgânica nós mostramos aqui a matéria prima pra vocês lembra que era uma escura preta praticamente vocês lembram qual que era ou não que eu mostrei aqui no saquinho pra vocês algumas aulas atrás acho que foi na aula passada se não me engano tinha um um das matérias primas importantes que era completamente preta e aí a hora que você queima isso aqui fica clarinho beijinho bem clarinho vocês lembram qual que era ou não é o calcário então eu falei olha tem muita matéria orgânica óbvio a hora que você queima matéria orgânica é a mesma situação de um gás né vai gerar CO2 além disso pessoal metais a hora que eu pego por exemplo reciclado e vem tampinhas vem né esse tipo de situação muda muito né essas reações de oxidação redução e podem promover né a evolução de gases tá quais são principalmente né os CO2 CH4 né nitrogênio também é possível que seja liberado e com contaminação de metais na literatura mostra que a condição de alguns formos de trabalho chegam a reduzir a sílica a silício metálico a gente começa a encontrar bolinhas e a esfera porque o metal a hora que faz isso vira uma bolinha e a densidade dele é diferente do vidro normalmente ele é muito mais denso forma uma bolinha metálica vai dar pra soler né de silício metálico a gente vai ver isso já não sei qual como é que pode acontecer isso pode ser reduzido até o SO2 a S0 em algumas condições muito específicas galvânicos né principalmente associados ao oxigênio liberação do oxigênio né e voláteis aí os voláteis vai depender basicamente de quem você colocou lá no bet né que tipo de voláteo né enxofre arsênio óbvio que isso aqui vem de um agente de refino né antimônio também esse aqui também agente de refino esse aqui vem de agente de refino sulfado de sódio tá certo esse aqui floreto de sódio aonde que a gente usa floreto pessoal pra fazer que tipo de vidro falamos na aula passada é uma classe especial lá tá sendo usada aí pra tubelwares né tubelwares mesa que é aquele vidro branco branco usou opal glass opal glass usa floreto né pra fazer o vidro branco opaco e tá sendo muito usado como xícara prato aí né travessas é mais difícil mais sopeiras bons pra tomar café da manhã e que a Nadir tem uma única fábrica aqui no Brasil concorre com Espanha e e França os outros principais concorrentes aqui no Brasil nós temos de novo assim como homogeneização nós temos também solução física e química né nós vamos ver que aqui se inverte os papéis que a física praticamente não tem importância né mas a química é a que predomina aí sobre esse aspecto de solução de gases ok então dissolução física estão relacionadas por exemplo aos gases nobres óbvio isso na atmosfera praticamente nada muito pequeno mas a gente sabe que os gases nobres eles se dissolvem mas eles não interagem com a estrutura é fisicamente dissolvido então N2 nitrogênio também né cuidado lá o N2 só é dissolvido fisicamente em atmosferas oxidantes isso quer dizer que nas redutoras ele pode entrar dentro da estrutura do vidro fazer parte da estrutura do vidro ok tá interagindo com a estrutura isso é a diferença de física e química química nós vamos ver os gases lá dentro ligados à estrutura da sílica e a física não ocupando os espaços buracos que pode ser poros desculpa no anel da sílica ele tem um buraco lá ele simplesmente se aloja ali mas não tem uma interação química com a estrutura do vidro outro oxigênio o que é aquele lá sem ausência de MEX mais o que é essa coisa que eu não tenho o que algum metal que muda esse estado de oxidação porque se ele muda então ele mexe muito com esse equilíbrio de oxigênio tá certo então nós vamos ver que um dos principais motivos realmente com oxigênio é de dissolução está ligada à estrutura e modificação desses casos quando tem aí elementos que mudam de estado de oxidação é muito importante sobre a dissolução química não física tá e hidrogênio a baixas temperaturas também só de solução física química quais são os gases associados a ele água CO2 SO2 nitrogênio na atmosfera redutora ok quer dizer ele pode entrar na estrutura química dos vírus oxigênio na presença de metais com variação de valência é tudo praticamente o oposto de lá né ok como é que essa quais são as variáveis importantes das quantidades de dissolução desses de dissolução física química a natureza do gás tá certo temperatura sempre é um fator importantíssimo né nós sabemos disso lá da da água né de todos não muda porque mudou do vidro se eu variar a temperatura da água eu dissolvo mais NaCl por exemplo se eu diminuir a temperatura vai começar a precipitar os gases não são diferentes ok tipo da atmosfera quer dizer se eu pegar um vidro que saiu no forno desse de produção normal colocar no meu aqui eu vou mudar muito essas condições de equilíbrio porque o meu aqui é elétrico eu não tenho aquele excesso de CO e CO2 devido a queima de combustível então isso altera muito a quantidade de gases que está dissolvido normalmente o que eu vejo eu pego um vidro de janela para fazer um ensaio de viscosidade eu tenho que fundir ele dentro de um bocadinho do equipamento começa a borbulhar pra caramba porque eu mudo essas condições não é a mesma do forno que ele foi feito isso é meu cotidiano quando eu for fazer quando eu faço um ensaio de viscosidade pra indústria vidreira ela me manda uma amostra sou obrigado a colocar isso dentro de um bocadinho e fundir a hora que eu faço isso eu faço no forno elétrico ele produziu isso lá no forno completamente distinto do meu com condições atmosféricas desse forno muito diferente pressão parcial gasosa que isso tem a ver exatamente com o tipo de forno também e minha composição do vidro nós temos um caso clássico aqui nós tínhamos um relacionamento muito forte com o pessoal nos Estados Unidos Tucson em Texas e fizemos a seguinte experiência nós fizemos o mesmo vidro a composição química é essa mandamos trocamos ele fez lá e nós fizemos aqui vou ver a taxa de nucleação e crescimento do seu vidro e você vê do meu fizemos análise química muito parecidos na ordem de diferenças menor que 0,1% o mesmo vidro aí você vai medir a taxa de nucleação aqui do Brasil quase uma ordem de magnitude maior que em Texas e o cara fala não está certo não é possível está errado e ficou nessa conversa até que nós destrocamos as amostras pegamos mandamos mais etc e a gente foi ver o que acontece Tucson é deserto praticamente quente umidade é lá embaixo isso a gente fez esse bete de vidro na época de janeiro aqui em São Carlos chuvoso para caramba medimos o teor de água era quase o triplo de diferença a taxa de nucleação explode com o aumento da água do seu vidro estava aí a resposta mesmo vidro fundido em fornos elétricos só que um aqui no Brasil com uma condição de atmosférica bem diferente lá de uma resídua no deserto deu uma propriedade muito diferente exatamente por isso porque tem um gás que é a água que facilita auxilia a nucleação dos vidros foi um aprendizado duro porque foi uns seis meses batendo a cabeça não você errou na composição não você errou na composição química né bom como é que ocorre a solução física então onde que ela interage ó então gases com solução física não interagem quimicamente com o vidro certo então onde que eles estão eles estão nos espaços intersticiais lembra que o vidro não é uma uma rede de de tetraedros ligados e esses tetraedros formam anéis também que ficam buracos e esses buracos nesse interstício que acomodam os gases fisicamente ok então eles preenchem né espaços intersticiais então um concorrente direto com esses caras quem são os os modificadores porque eles também vão lá certo quando a gente falou lá de no bridge a hora que forma no bridge por causa do modificador esse modificador fica ali do lado desse oxigênio então ele está ocupando esse tipo de interstício então a gente vai ver uma alteração muito grande dessa dissolução com o aumento do teor de modificador porque eles competem pelo mesmo tipo de espaço ok quais são eles principalmente os gases nobres e nitrogênio nitrogênio é importante por quê não estou falando fisicamente mas ele está muito presente né na atmosfera então eu estou jogando dentro do forno nitrogênio bastante nitrogênio tá certo tanto na formação do bet quanto na hora que eu para fazer a queima o que eu pego grande maioria das empresas pega ar comprimido ar comprimido da atmosfera tem oxigênio tem mas 70% do que ele joga lá é nitrogênio então tem duas fontes importantes então pessoal a quantidade dissolvida depende do tamanho e do espaço da estrutura certo quanto maior mais difícil a dissolução fica maior mais difícil quanto menos espaço também mais difícil a dissolução física ok por exemplo o argônio já nem é não se consegue dissolver por causa do tamanho dele não consegue já entrar nesses interstícios dessa estrutura ele já não tem tamanho suficiente para isso a não ser em condições muito existem algumas experiências na literatura que o cara coloca assim 4, 5 gigapascal de pressão de argônio numa amostra ele entra empurrado entendeu existem algumas experiências na literatura demonstrando isso não ele nem entra ele nem entra ele nem entra nem entra então a maior solubilidade opa né mias não né mias não né mais né que tão erra para gases de menor tamanho tá certo então vamos lá primeira coisa se a gente vê aqui aqui tá insolubilidade hélio nitrogênio tá certo e aqui tem vidros com diferentes modificadores vamos pegar aqui o menor deles lembra quanto menor tá certo mais fácil ser fisicamente dissolvidos ó começa a ser grande já não tem como mudar isso não então vamos tomar esse aqui o hélio aqui tá o teor de quem dos modificadores são vários potássio sódio lítio ok o que que a gente vê olha o lítio como ele é pequenininho o aumento do teor de lítio faz com que a solubilidade do hélio diminua mais ele vai competir exatamente com o tamanho desse átomo ok vamos lá então nós vemos aqui ó lítio sódio potássio lítio sódio potássio ok então olha só ele compete muito mais com o lítio do que com o sódio potássio por causa do tamanho né se a gente comparar aqui o hélio você viu está praticamente do mesmo tamanho no lítio a diferença não é muito grande em comparação ao sódio e ao potássio ok por isso que ele interfere menos 5% de um determinado modificador você escolhe dependendo da linha essa aqui é a linha do potássio essa aqui é a linha do sódio essa aqui é a linha do lítio então com 20% de modificador para o lítio para o sódio 20% de sódio ou 20% de potássio entendeu aqui essa solubilidade do gás qual unidade é centímetros cúbicos por mol ok tudo bem então no meu eixo x ali na abscissa nós temos o teor do modificador por que que eu coloco ro porque tem vários não dá pra colocar um deles e no eixo y a solubilidade então a gente vê decair com aumento ok diminuição de solubilidade em função do aumento do teor de modificador sim 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 porque ele tem até uma certa ligação iônica porque ele fica ali por causa da ligação e um gás nobre desse não tem ligação nenhuma ele não vai estabilizar o no bridging coisa que o modificador faz né bom nós vemos aqui então que o nitrogênio né ó não tem variação ou seja o nitrogênio não entra nessa altura por dissolução física tá tanto é que a gente nem fala muito de solução física porque ela do ponto de vista de importância tecnológica praticamente não exerce importância tecnológica quem exerce a química essa sim né mas eu preciso falar pra vocês terem ideia onde ele entra a solução estrutura né bom a dissolução química supera em ordens de magnitude ordens de magnitude a baixa de solução física a quantidade de gás dissolvido no vidro basicamente é química né eu queria você falar assim eu tenho aqui sei lá 1 1 vezes 10 a oitava átomos dissolvidos quimicamente e 10 átomos dissolvidos fisicamente a hora que você compara um com o outro não é nada certo a dissolução física perto da química né isso porque a dissolução química ela interage com a estrutura do vidro com os poliedros lá com os tetraedros ok então ela está ligada tanto é que a hora que a gente vê água nós não vamos ver H2O nós vamos ver OH ele se dissolve na forma de OH vamos ver água lá H2O tanto é que qual é a técnica para ver água é muito fácil é infravermelho se eu fizer um espectro de transmissão do infravermelho tem uma absorção fantástica ali por volta de desculpa é 3 mil 2.500 a 3.000 centímetros que é OH ok então a hora que a gente fala de água não é água líquida não faz nenhum sentido isso não faz sentido isso então vamos lá primeiro oxigênio depende da presença de íons polivarentes que alteram seu estado de oxidação aquilo lá que eu falei para vocês então um metal que muda o estado de oxidação ou ele absorve oxigênio do meio ou ele libera ok esse vai ser um dos mecanismos de refino lembra refino é soltar desprender gases numa determinada temperatura com grande intensidade e a gente faz isso via essa mudança de estado de oxirredução desse metal especificamente vamos ver um exemplo vamos lá o arsênio é um exemplo nossa vamos ver se está ah foi o é aqui era um número isso aqui não é aí pessoal na leitura do software não está equilibrada a reação mas enfim se eu colocar arsênio no batch por volta de 500 graus ele vai absorver ele vai pegar oxigênio da sua redondeza e é o seguinte bastante porque a cada centímetro cúbico de vidro ele captura nessa reação 1,7 gramas de oxigênio é bastante se você considerar que o vidro tem uma densidade de 2,5 aproximadamente quer dizer 1 centímetro por 1 por 1 é 1 centímetro cúbico então pesa 2 gramas e pouco ele consegue capturar 1,7 de oxigênio é muita coisa certo é muito oxigênio que ele pega nessa oxidação ele passa né de a S2O3 isso aqui é o sinal de seta tá de reação química para a S2O5 o que que ele fez ele mudou aqui ó né de quanto ele foi para quanto aí qual o estado de oxidação dele do arsênio para na primeira reação quanto que era aqui de quanto que ele foi para cá mais o que mais o que 6 dividido por 2 3 mais 3 e aqui mais 5 então ele foi de mais 3 para mais 5 certo assim que ele capturou oxigênio mas se eu elevar essa temperatura continua subindo ele se oxidou continua subindo esse aqui ó ele vai numa temperatura bem maior fazer o que o oposto ele vai liberar esse oxigênio o mesmo oxigênio ok ele volta de novo ao estado mais 3 quer dizer aquela grama e meia que ele absorveu ele joga isso vai ocorrer por volta de mil e poucos graus esse é um agente de refino porque ele jogou todo o oxigênio em cima no hot spot tá então essas duas reações né regulam o refino é um dos exemplos de refino o arsênio foi até uns 30 40 anos atrás aí o agente de refino mais usado parou depois que foi desenvolvida a tecnologia com sulfato de sódio mas um dos primeiros foi arsênio vidros óticos até hoje continua grande parte sendo usado arsênio com essas duas reações químicas para a produção de vidros óticos então veja bem essa tá basicamente calcada na absorção e eliminação do oxigênio ou seja no seu estado de oxirredução tá ele absorve e libera ok além desse fator né nós temos também não menos importante que o refino é a coloração quem controla isso são elementos lá dentro que dependem do seu estado de oxidação lembra que a gente mostrou na aula passada quando falamos de matéria-prima vários corantes cobalto cromo ferro que depende basicamente dessa teor de oxigênio que eles estão ou seja do estado de oxirredução de cada um desses elementos principalmente os metais de transição que são aqueles que dão cor então controlar a cor é tão importante quanto tem o refino também eu quero um vidro transparente sair azul ou verde não só a coloração como a descoloração ou seja inibir certas cores falei pra vocês na aula passada que o ferro normalmente hoje em dia se usa cobalto e selênio em pequeníssimas quantidades para eliminar o verde tanto é que você pega um copo você olha a borda do copo você não vê verde você pega um vidro de janela você vê verde por quê? porque no vidro ah não porque usou uma matéria-prima muito mais pura não ele escondeu o verde do ferro com outros elementos corantes e isso depende muito desse estado de oxirredução então o tom e a intensidade da cor depende dessa proporção lembrando que o ferro vai de amarelo a azul azul o que é moçada? vamos ver se vocês lembram oxidado ou reduzido? o azul é reduzido amarelo oxidado a gente tem o verde porque uma parte está oxidada outra reduzida e dá o verde então a tonalidade desse verde varia muito com pequenas mudanças de quantidade de ferro oxidado reduzido então já tinha falado na aula passada já tinha dado uma tabelinha dessa aqui sobre o ferro cromo manganês tinha falado inclusive que esse cara aqui tinha sido usado antigamente como sabão para limpar essas cores que era no estado reduzido também manganês no estado reduzido ele esconde o ferro essa é uma equação geral que é onde eu tenho o metal reagindo esse metal de transição reagindo com o oxigênio e mudando a sua valência tá certo? e liberando o oxigênio ou caminho inverso ok? então é daí que surge oxigênio também com variação de estado de oxidação tá? aí o ferro estou dando um exemplo ali do ferro reagindo com o oxigênio do estado sendo oxidado né? e produzindo aqui oxigênio cuidado pessoal que esse cara aqui esse cara aqui ó é é molécula de oxigênio ou ele está na estrutura não é molécula seria O2 aqui então isso aqui está ligado à estrutura tá? ou seja a quantidade de oxigênio dissolvido em sob o ponto de vista dessas reações de oxirredução desses íons polivalentes principalmente metais de transição depende do que da relação né? de metal oxidado pelo metal ridículo tá certo? tudo bem? então como é que varia isso por exemplo o ferro? né? como é que a gente identifica isso primeiro ó se eu tiver aumento do oxidado mais 3 certo? aquela relação lá atende a primeira pergunta vamos lá essa relação varia de quanto? qual é o valor mínimo e máximo daquela divisão? valia de 0 a 1 não é o máximo porque se eu fiz um bet a quantidade de ferro não vai mudar o que que muda é quanto que eu tenho oxidado e reduzido esse ferro então o ferro total é sempre o mesmo é constante então o que que eu posso ter? no máximo tudo oxidado tudo reduzido então aquela relação lá varia teoricamente entre 0 e 1 ou tá tudo quando é 1 o que que significa? tudo oxidado quando é 0 reduzido ok? tá bom? bom como é que eu mudo isso? quando FE3 aumenta quer dizer aumenta essa relação ele se aproxima do 1 vai é isso quando? quantidade de álcooles quer dizer olha lá depende do teor de modificador que eu tenho né? muda a cor então se eu errar olha só se eu errar lá no teor de sódio em 5% pronto a cor já é diferente além dos propriedades de viscosidade por quê? porque eu mudo o quê? o estado de oxidação do ferro é isso que eu estou dizendo para vocês né? isso quer dizer se eu mantiver a quantidade de álcooles será que o lítio sódio potássio tem diferença em relação né? a esse estado de oxidação? tem vamos lá aumenta com a basicidade quer dizer se eu colocar lítio um vidro com 20% de lítio um vidro com 20% de sódio quem que vai ter mais ferro mais 3 oxidado? o lítio certo? então varia de acordo com a basicidade pressão pressão parcial de oxigênio óbvio por quê? porque infere diretamente isso aqui ó desculpa se eu aumento esse cara aqui o equilíbrio aqui é deslocado ok? ok? perceberam como é difícil manter cor então? tá dando para entender o porquê que é difícil manter cor né? então do ponto de vista industrial tá aqui ó eu quero produzir um vidro transparente às vezes é muito difícil porque qualquer uma dessas aqui que eu altere muda ou eu erro no sódio ou eu erro não é manter isso né? a quantidade própria do ferro ok? a pressão parcial do oxigênio lá dentro do forno tudo isso me afeta a cor com detalhe olha só o problema ainda é maior por quê? por quê? a cor azul ela tem um potencial quinze quinze vezes maior significa se eu errar um por cento errar não se eu modificar um por cento dessa relação certo? o efeito na cor é brutal né? que eu amarelo ok? bom como é que a gente pode ver algumas dessas informações nessa figura aqui ó o que nós estamos vendo aqui? de novo ó a mesma nomenclatura né? onde eu tenho variação do quê? do meu modificador quem? lítio, sódio e potássio aumentando pra cá ok? então aqui eu tenho trinta por cento de lítio aqui eu tenho nesse ponto trinta por cento de sódio trinta por cento de potássio o que eu tenho desse lado aqui? a relação do quê? ferro 3 e ferro 2 tá bom? ok? o que eu vejo? olha só potássio quer dizer aumentando o teor de potássio o que acontece? todos eles né? faz com que aumente quem? oxidado certo? tá claro isso independente do íon o que que a gente vê? que o potássio é mais efetivo que o sódio que o desculpa que o sódio que o lítio ok? por causa do efeito da basicidade tá? o ferro 3 mais aumenta né? menor com o potássio com o lítio maior com o sódio e com o potássio ok? tudo bem? então dá pra ver essas duas informações aqui nessa figura essa figura é do vidro tá? tá? como regra geral pessoal como regra geral essa basicidade vale pra qualquer um deles tá? isso que eu quero dizer lá ó ou seja o de maior valência oxidada aumenta com a basicidade tá certo? é isso isso vale pra qualquer sistema não só pro ferro mas pros outros demais também né? aumentou a basicidade aumenta o íon oxidado ok? isso mexe diretamente com a cor pra crono pra os outros sistemas tá? bom vamos lá alguém consegue me dizer primeiro lê a escala faz parte da engenharia certo? vamos tentar entender o que significa isso antes de ver o gráfico subindo ou descendo porque a gente manipula a escala de acordo com o que a gente quer ver não no sentido pejorativo mas pra evidenciar o fenômeno né? vamos lá o que que é isso aqui? o que que me dá isso aqui? relação de quem? reduzido sobre oxidado certo? bom logaritmo eu tenho zero negativo e positivo como é que eu consigo isso? exatamente o que que é logaritmo de quando quando que isso aqui é? isso exatamente exatamente tá certo? vocês entenderam o que ela falou ou não? então fala alto pra eles ouvirem quando a razão é menor que 1 você tem o logaritmo de negativo e quando é maior que 1 é negativo e menor que 1 significa o que? quem que é aqui? o oxidado é é maior então pra cá gente o que? eu lê o que? teor do que? se eu vier pra cá significa o que? que eu tô vindo pra reduzido ou oxidado? oxidado e pra cá reduzido e o zero seria aí o neutro entenderam a escala? apesar desse dessa parafernália desse número inteiro é isso que essa escala quer dizer relacionando com o que pessoal? pressão parcial do oxigênio ela tá aumentando ou diminuindo? menos tá diminuindo tudo isso pra quê? pra que o gráfico seja a semente ok? então o que que eu tenho aqui pessoal? diminuição da pressão parcial do oxigênio certo? ou seja aumento da pressão parcial do oxigênio tá pra cá aumento da oxidação tá pra onde? pra cá então esse canto aqui indica o que? alta pressão de oxigênio e aumento de quem? da oxidação ou o que a gente tinha mostrado no slide anterior pessoal é importantíssimo parar cinco minutos pra ler a escala das figuras ok? perceberam? apesar de estar uma bagunça fica claro agora certo? que o aumento da pressão parcial de oxigênio preferencialmente o que que eu tenho? estados mais oxidados então a gente vê isso aqui se eu diminuo a pressão parcial eu vou pra cima o que que acontece? redução por isso que o gráfico tá acendendo ok? deu pra entender ou não? é isso que tá dizendo essa figura apesar dos números ali não tô nem levando em consideração se é 2 é 3 a escala em si do numeral mas pra entendimento do conceito e é muito comum essas escalas malucas então você como engenheiro né? não vai tá bonitinho sempre lá não ó centímetro pra cá metro pra lá e não ok? é normal você encontrar esse tipo de situação mesmo industrialmente por isso que eu tinha colocado aqui como exercício a interpretação da escala parece um bicho de sete cabeças mas não é é só a gente usar os conceitos básicos que nós temos e a gente percebe pra onde vai isso ok? e aí essa figura assim ó me indica exatamente o que a gente tinha visto que o aumento da pressão parcial do oxigênio faz com que o estado oxidado ao menos tá? tudo bem? tá aí oxigênio a gente deu uma uma boa leitura neles aí principalmente relacionada aos aos a variação né? do estado de oxidação devido aos metais de transição que pertence na composição que estão sempre lá ferro tá sempre lá a gente viu nas matérias-primas não tem como evitar isso né? água vamos lá presença de água é muito comum e sempre tá associado aos grupos OHs ok? pessoal hoje lá pelas 11 e 15 a gente termina 11 e 10 tá? eu não sei vocês controlam aí pra mim que eu tô tá então temos um tempo aí deu pra entender o que a gente tá falando até agora pessoal? tranquilo? então tá bom então a a água sempre vai estar associada aos silonóis aquele grupo né? então o SI tem lá o tetraedro né? oxigênio 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 ligado a outros tetraedros e de repente aqui vem o H isso aqui é um grupo silanol é S I O H isso aqui é que identifica pra mim água no vidro esse grupo aqui ó ok? e esse que tem uma absorção forte em determinada faixa contra a melhora aí que dá pra ser detectado inclusive quantitativamente tá? nós conhecemos a espessura da placa de vidro a profundidade de absorção de sabana a gente pode calcular qual é a quantidade de água de sorvete nesse vidro tá? ok? então tá lá esse aqui é o mecanismo ó eu tenho aqui ó nesse primeiro quadro exatamente o tetraedo completinho ó lá silício dois tetraedos ligados certo? dois tetraedos ligados eu tenho aqui os quatro esse aqui ligado a três esse aqui ligado a três ligado entre eles como é que entra a água? quando você rompe essa ligação silício oxigênio silício tá certo? e forma o que? os H H aqui e se ela rompeu né? eu vou ter da onde saiu o tetraedro também esse aqui ligado de novo aos outros ok? então isso aqui ó é água todo mundo enxerga que eu coloquei aqui uma molécula de água ou não? a mesma história no modificador ó quando esses dois tetraedos estavam unidos tinha um único oxigênio na hora que você para continua o outro falta o que aqui? um oxigênio vem um aqui e os dois H's para cá H2O uma molécula de água forma dois grupos silanóis tá? mesma coisa praticamente que o no bridging faz como é que varia pessoal? olha lá quantidade de água em mol por cento ok? e quantidade de modificador nós vemos o que? lítio, sódio, potássio sílica, né? silicato é o vidro a mesma sequência o que? com o efeito do aumento da basicidade quanto maior a basicidade maior o teor de água que eu tenho absorvido né? formando o silanóis você pega lá aqui ó com lítio 0,4 0,5 com sódio e 1 com potássio mol ok? então mesma sequência por isso que eu praticamente generalizei no slide anterior o efeito de basicidade em relação praticamente a todos os leases né? lembra que eu falei pra vocês do boro no tal da anomalia bórica lá quando a gente falou de matéria-prima que o boro tem sempre ele começa a entrar o que? começa a formar tetraedro de repente ele muda anomalia bórica então praticamente todos os gráficos que você vai ver com boro são assim né? teor de água aqui eu estou com borato de lítio de sódio de potássio óbvio isso aqui se aumentar de repente pra cá vai fazer isso como afeta a solubilidade a quantidade de água se eu mudar do potássio pro lítio você veja bem aqui ó absorve muita água esse vidro de borato os boratos né? de potássio maior que o lítio óbvio não tem vidro comercial são vidros de estudo isso aí mas dizer o seguinte que a a estrutura influencia muito isso né? e agora vamos interpretar primeiro ó efeito temperatura estamos falando de água certo? estamos vendo aqui ó de novo quantos de água e de água em mol certo? e aqui o que a gente vê? inverso da temperatura cuidado com essas figuras tá dizendo o que? a temperatura aumenta pra onde? olha lá tá certo? então com o aumento da temperatura o que acontece com a solubilidade? diminui normalmente a gente tá acostumado a o que? aumentar será que esse é um comportamento que leva prejuízo ou benefício na produção vidreira? então mas isso é ruim ou bom? se abaixar a temperatura você tá certo abaixando a temperatura o que acontece com a solubilidade? aumenta a quantidade de gás vai ser muito difícil tá modificada porque se eu já tô fora do forno já tô conformando então é um aspecto muito positivo por quê? porque se eu tiver micro bolhas de oxigênio esse abaixamento de temperatura elas são reincorporadas à massa vitre e deixa de ser bolha entenderam ou não? correto? quer dizer essa diminuição da solubilidade ou seja com a temperatura é positivo pros vidros porque aquelas micro bolhas que eu não consegui tirar pode ser absorvidas no refinamento olha que coisa boa né? agora o óbvio se eu tiver um aumento de temperatura por qualquer motivo aí sim aí eu aí eu tenho problema porque vão se reprecipitar essas pequenas bolhas mas se eu tiver um processo ó decaindo a temperatura bonitinha não pelo contrário ela ajuda auxilia a reabsorção dessas micro bolhas ok? tudo bem? isso só pra água pra água nós vamos ver o que acontece com o CO2 também o CO2 tem o mesmo comportamento com a temperatura né? bom então nós vimos oxigênio água CO2 nós vamos pegar os principais não vamos varrer todos os né? não faz sentido bom então esse é um dos que estão em grande proporção né? tanto na fusão né? quanto no devido a as matérias primas ou devido ao queima do combustível tem sempre uma grande quantidade de salve desenvolvido né? e não é à toa que o controle de poluição exige né? as empresas normalmente tem esse problema né? de jogar lançar né? gases de efeito estufa quais são os gases de efeito estufa? né? tá aí ó é a queima de combustível né? principal delas bom origem da composição dos carbonatos da matéria prima ou da reação de combustão né? do seu dentro do seu fã são muito poucas empresas que trabalham com fã elétrico muito poucas olha eu eu nunca vi no Brasil um fã puramente elétrico já vi combinações o cara usa um apoio elétrico né? e combustível mas é um apoio só não é principal fonte de calor então é comum você ver o apoio elétrico mas não forno elétrico bom e o motivo óbvio é o custo da energia né? que é muito mais caro a energia elétrica do que a a vinda de gás por exemplo né? ok? bom então o CO2 se dá né? juntamente com os oxigênios tá certo? que estão dentro da estrutura do vidro lembra? isso é uma dissolução química não é física tá certo? ele entra na estrutura junto com o oxigênio tá? nem vou falar sobre dissolução física porque pra gente não interessa muito o negócio é química mesmo então como é que ele faz? olha CO2 isso aqui onde que tá pessoal? de novo na estrutura é aquele carinha aqui ó ó é esse cara aqui é esse aqui ok? na presença de CO2 ele forma CO3 menos 2 aqui ok? estruturalmente essa parte química ele entra lá junto com o non-bring óxido tá? mesma coisa que OH tá certo? ok? então vamos ver primeira coisa pressão parcial do CO2 primeira coisa que vem na cabeça porque eu tô num forno onde eu tô produzindo muito CO2 só pra vocês terem ordem não tô falando da indústria de vidreiro mas a indústria de cal cal é simplesmente pegar o calcário e calcinar sai CO2 basicamente vocês terem ideia no ambiente aberto essa reação ocorre lá por volta de 600 650 graus se eu pegar e confinar dentro de um forno onde começa a saturar o CO2 devido a decomposição isso vai pra 1100 só pela presença de pressão de aumento de pressão parcial do CO dentro daquela atmosfera tá ok bom se a gente vê aqui olha então porcentagem de peso de CO2 na estrutura e aqui pressão parcial que é atmosfera ali que eu tô em volta aumento da pressão parcial ó aumenta olha quase em oito vezes enquanto aumento aqui de seis vezes né de pressão parcial oito vezes na porcentagem de sobrinho não é linear né o efeito muito mais acendente tá aqui né depois quase se torna acima de 400 bar aqui de pressão parcial de oxigênio de CO2 desculpa tá ou seja a quantidade de CO2 dissolvido depende muito da operação de novo se eu faço uma fusão lá venho aqui pro laboratório refundo esse vidro no fone elétrico mudei completamente isso aqui ok então não só CO2 como oxigênio também tá temperatura e basicidade nós vamos ver os dois ao mesmo tempo vamos lá temperatura nós estamos aqui aumentando a temperatura o que que acontece quem que esse cara aqui esse é o que tá fora ou o que tá dentro da estrutura dentro da estrutura então o que que acontece eu tenho um aumento da solubilidade do CO2 na estrutura quando diminui a temperatura a tecnologia importante redissolução de pequenas bolhas de CO2 na estrutura da massa pela diminuição da temperatura ok e é significativo dá uma olhada lá se a gente pegar aqui ó por exemplo você pega aqui a 1100 praticamente zero aqui né segundo essa escala né se eu elevar isso pra 200 graus abaixo nós vamos ter nós vamos ter aí ó já uma considerável quantidade de CO2 absorvida tá certo ok isso vale para as três composições distintas que que difere essa aqui ó nessa aqui quantidade de sódio com isso que que acontece com a basicidade de de 43 e de 25 quem que tem maior basicidade de 43 então esse efeito ainda é maior pra vidros mais básicos ok veja bem ó eu tenho aqui por exemplo 1100 graus uma solubilidade pra esse cara aqui de 0 de 0 0 2 enquanto aqui pro de 25 eu não tenho nada solubilidade né se eu variar aqui pra mil graus ele já aumenta muito em relação ao de 25 o de 25 aqui ó vai pra sei lá 0 0 8 0 0 0 8 enquanto nem cabe na escala aí mais dessa figura ok então vidros mais básicos tem esse efeito ainda mais pronunciado ok então isso aí ajuda a entender na dissolução na dissolução da sílica sumir aquelas pequenas sementes porque a medida que surge aquela lá por acidez vem a basicidade e absorve elas porque o líquido atrás o que que é rico em álcool e aí a basicidade é alta ok e são microbolhas essas são muito difíceis de ser tiradas então um dos principais mecanismos para retirada dela é o efeito de basicidade que hora essa amassada mais essa aqui aí a gente para tá o último é SO3 então nós vimos oxigênio químico certo nós vimos a água e CO2 ok SO3 principalmente né hoje em dia a importância é devido a presença dos agentes de refino que essas empresas hoje em dia de larga escala usa sulfato de sódio como agente de refino por isso que ela é importante não tenho eu não vejo outra matéria prima que tenha grandes quantidades aí de 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 enxofre tá bom então lá sulfato usado com agente de refino é a principal motivação disso aí e o SO3 se dissocia por volta de 1100 graus gerando oxigênio óbvio esse oxigênio ó esse sim esse não tá na estrutura esse é molecular então esse gás é que é usado como refino porque ele vai formar bolha e essas bolhas que são formadas não são pequenas são grandes e ela grande acende se ela acende ela faz com que arraste e tudo o resto esse é o agente de refino é assim que ele trabalha formando bolhas grandes de gases essas bolhas grandes acende rápido falar nisso vamos ver nossa era no de mais elevado vamos ver se eu acho ela subiu um pouco mais pro meio tá subiu mais ou menos uns 15 milímetros quanto menor mais difícil de acender certo lei de Stokes bom vamos lá o SO2 pode se dissolver na massa vítrea pela de novo no mesmo lugar no bridge oxigênio percebe que a reação é sempre no bridge pra todos eles é sempre relacionado com o oxigênio do tetraero da sílica esse aqui é o no bridge e o o SO2 pode se associar ele formando SO4 menos 2 tá é ele que consegue se manter na sua bom deixa eu só dar uma eu só vou comentar isso aqui a aula que vem a gente continua tá depois de tanta bolha tanto gás né eu só estou assim com o cérebro já fervendo nós temos que ver a gênese ou seja o que significa a gênese como é que uma bolha se forma certo tá vai se formar devido a super saturação ou seja eu passo do meu limite de solubilidade por que que eu passei ah por causa de pressão temperatura o que a gente já viu aí certo eu altero essa condição de equilíbrio e aí quais são as motivações diminuição parcial do gás variação de temperatura alteração de composição modificação do redox tudo que a gente viu agora né agora como é que nasce essa bolha quer dizer eu tenho um material certo que é homogêneo e vou querer criar uma bolha vocês viram a dificuldade que é certo ou seja a energia que a gente gasta para formar uma bolha não é fácil então existe algumas contas né que bom primeiro vamos lá devagar que você tem que ter um grande aporte de energia para essa bolha nascer no meio de um material homogêneo vamos lá estou com um líquido bonitinho variei qualquer coisa lá o gás saiu fora do equilíbrio e falava eu não aguento mais ficar aqui em solução sólida solução líquida eu vou ter que sair então para ele fazer isso sair da estrutura e formar uma molécula existe um grande aporte de energia ele gasta muita energia por que que ele gasta olha lá porque a pressão necessária para formar isso depende do que do raio e da tensão superficial do líquido o que que significa que uma bolha se ela nascer desse tamanho ótimo por que raio grande significa o que baixa pressão bolha pequena alta pressão certo eu preciso de uma alta pressão parcial para que ele precipita uma bolha pequena por isso que os gás normalmente refino formam bolhas grandes porque a pressão de surgir é menor ok então um cara que fez algumas contas chamado dei falou que é impossível é impossível teoricamente formar uma bolha dentro de um líquido homogêneo se o r é muito pequeno porque a pressão é imensa para surgir ela não consegue sair do líquido para formar uma bolinha pequena ok a gente observa isso você está com seu copo de cerveja lá de novo vamos voltar para o seu choco tira o colarinho fora aonde você vê bolha nascer na interface por quê o que que eu mudo na interface a energia de ativação para esse fenômeno ocorrer cai quer uma outra experiência volta no seu copo de cerveja eu estou falando copo de cerveja porque um dia a dia vocês não estão acostumados a ver viscosidade dessa ordem de grandeza pega um palitinho de dente põe no meio do copo de chope ou de cerveja o que acontece em volta do palito forma bolha por quê porque você diminui o que esse cara aqui para formar bolha ok está na precipita então o que eu dei fala é que a conclusão disso é que as bolhas essas bolhas pequenas não estou falando bolha grande mas as bolhas pequenas só podem nascer devido a uma heterogeneidade o que não é ruim para o vidro lembra que se a viscosidade aumenta nós somos refratários lá que vão ficar quietinhos nós vamos ter um fluxo quase contínuo então em princípio não tem muita heterogeneidade mas se eu tiver uma corda se eu tiver uma partícula não dissolvida a tendência vai ser de formar além do defeito físico de você ver tem uma tendência grande de ter bolha ali porque você diminui a pressão parcial para formar essa bolha então óbvio bolhas grandes você precisa de baixa pressão é por isso que a gente refina formar bolha grande como é que ele vai saber que tem que formar bolha grande por causa disso aí por isso que a gente refina formar bolha grande não porque você diminui a pressão ou seja a barreira termodinâmica vamos chamar assim diminui bastante com o aumento do raio é por isso por isso que a gente refina ajuda e não prejudica você fala não vou formar mais bolha aqui você está imaginando que seja um monte de bolinha pequena não forma grandes ok exatamente por isso ok pessoal aí a aula que vem então a gente continua que vem a gente que vem a gente que vem a gente que vem Obrigado.